Destrói o público para forçar o privado. Conheça a mecânica das privatizações. A venda de uma empresa pública não acontece do dia para a noite. Primeiro, os interessados tentam convencer você de que aquela estatal precisa ser vendida. As estatais dão lucro, valorizam o trabalhador com estabilidade, têm valor estratégico, atuam pela soberania do país, cumprem papel social. Para justificar uma venda, governos que defendem a privatização sucateiam a máquina pública assim, difamam a organização, esvaziam os setores, acusam de má administração, criam um ambiente adoecedor para trabalhadores e trabalhadoras. Depois, terceirizam funções dos servidores, vendem ativos e pedaços da empresa no chamado fatiamento, mentem que a estatal não serve mais para o povo, quebram a empresa por dentro, para enfim vender a estatal como um todo, em geral, por preço abaixo do mercado. Querem secar as estatais para depois vender, mas o povo brasileiro não vai deixar. Privatização não é a solução.